Segundo capítulo, fala de fato Vamos sozinha Aê Baixa do meu não Não solta minha mão Não, tô soltando não Alguém tá vendo a mão dele? Vou lá, vou lá Isso Aí ó, sozinha Opa, quase caí Só o dedinho agora Olha lá, o outro Ó, cai não Cai não Desespera mais do que eu Não, eu tenho que virar O que você vai falar? Vou falar que A vida é boa, conta enquanto pode Olha o pé dela Olha o pé dela Vamos lá pra perto da Aê, aê Sozinha Só cuidado Cuidado pra não cair Agora você tá sem nada Isso, agora não Vai pra lá não Vai andando na boa Medo você já perdeu Você tem que perder medo de cair Tem que cair uma vez Pra você perder o medo Isso É isso Vamos lá É a primeira vez É a primeira vez É a primeira vez É a segunda vez É a segunda vez Você já vai tá No pano americano Isso, não Não vai pra beirada não Tá suando? Num frio desse Você tá suando? Fala uma coisa Não, meu corpo é todo moral Oi mãe Fala uma coisa pra Paula Não dá pra Oi Paulinha Era que você tá aqui De qual lado Não é nada Fala assim Um dia ela vai tá Fala assim Um dia ela vai tá Tá bom Paula Você espera Você vai tá Isso Agora Paula Se ela cair Você pode rir Tá Não, eu vou rir demais Se apontar o dedo Olha lá Aquela é boa Olha lá Aquele cara lá é boa Não, tem que ser Tem que ver Você tem que chegar Aquele cara lá Olha lá Ele é bom Ô mãe, Paula Isso significa que sempre Chega alguém pra te humilhar Pelo menos até o final Eu contratei ele Eu contratei ele Não, não vai tentando ir rápido não Porque Ó, ó Você vai cair, baby Tenta se empolgar por causa do carlinho não Isso aí Eu contratei ele E eu contratei ele O negócio desse filme Esse filme, sabe O pessoal não era nada Não sabia nada E aprendeu tudo sozinho Até no final do filme Ele vai ser um festival Isso Isso Mas tem que cair Eu só tô esperando a queda Isso aqui só faz parte daqueles rolos que bate assim Não, entendeu? Ah Faz parte do filme Faz parte da ação É Vai Vai Ou vai então Tá vendo como que ela é brava comigo? Essa menina é muito brava comigo Ah, você está ans financiando Tá vendo como que ela não dichtando? Ah Não éra Não éra Entra o bêbe, assim o vídeo vai ficar muito, muito assim, não vai ficar muito normal vei, sei que aquele vídeo assim, ó, que vídeo chato, tem que cair, pra falar que caiu, porque se não, vamos lá primeiro, vamos lá, vamos lá, não vou no meu não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai com a cabeça, vamos lá, vamos lá, Olha só, se você tá batendo em mim eu não sei. Não, ele não vai bater no seu não, tá louco. E aí é jogador de volta. Você não cai não, Bruno? Isso, agora vai. Aí, você tem um querido novo, cara. Sim. Ok, tá no meio do vídeo, só falta no meio do negócio, tá com medo de cair. Olha, tá no meio, tampa de marmita, tampa de marmita. Vamos lá. Tá aí, ó. Primeiro dia já tá assim, cara. Caiu, 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 caiu. Caiu. Agora você fala, agora você fala. Todo mundo vê o namorado. Foi isso. Isso, agora caiu. Eu sou o repórter agora. Qual que foi a sensação dessa queada? Tá gelada? Tá gelada, a bumu? Ai, tem como eu voltar, não. Segura a câmera. Segura a câmera, seu bumu tá gelado. Ainda aí. Tá bom, já deu a diversão pro outro. Agora deu. Peraí, Rani, não me deixe aqui no meio não, que eu tô com a perna fraca. Peraí. Tá bom. Tá bom, amor. Eu falei que era, mas a gente viu que eu também errei. Mas foi bom. Foi. É, você caiu, fui eu. Hã? Isso aqui é um documentário. Você, como que é aquele lá? Tirando onda? É. Não, não é tirando onda não, do Bruno. Ah, não. Vai pra onde? Pra onde você tá indo agora? Pro chão. Isso. Vai indo pro chão. Podia ter um somzinho aqui, né? Ah, gente. Pra animar pra você ficar mais... Andar mais. Olha, ó. Sozinho. Fala, não. Tem falta. Aqui, ó. Esse aqui é o cenário. Eu sou a minha. Ué? Só acho que aqui o bancário não tá lotado, né? Não. Oi? Hã? Ei, tá vendo? Ai, não. Segura, piano. Tá bom, amor. Pra palma? Ou fala tchau pra palma. Tchau, Paula, tchau, mamis. Tchau todo mundo. Beijo, beijo. Beijo, love you. É.